Amor Olá, boa noite! Maternidade Escola Assis Chateaubriand está com ocupação de leitos neonatais acima do recomendado. A unidade tem orientado que as mães procurem outras maternidades para atendimento. A pesquisa aponta como o isolamento social impactou no desenvolvimento das crianças. O estudo também mostra que na pandemia as crianças apresentaram mais problemas de saúde, principalmente respiratórios e gastrointestinais. Falando em pandemia, 12 cidades cearenses estão sem registrar casos nem mortes por Covid há mais de dois meses. Veja também, sobe para 4 o número de pessoas capturadas suspeitas de matar um turista alemão no mês passado. Entre elas, 3 adolescentes. A alta dos combustíveis faz motoristas profissionais desistirem do ramo. Em 5 anos, a renda mensal do trabalhador caiu em média 25%. E ainda as homenagens pelo dia de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza e no interior. É a partir de agora, no nosso CA2. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a crise econômica que tem afetado em cheio o segmento de transporte escolar e por aplicativo. Se antes muitas pessoas buscavam esses meios para complementar a renda, hoje tem motorista abandonando a profissão por falta de dinheiro para investir no veículo. Olha só. É isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente vai encerrando também de uma forma muito especial, tá? Mostrando para você imagens ao vivo lá do Santuário de Fátima aqui em Fortaleza. A procissão, como a Letícia falou, já chegando daqui a pouco começa a última missa. Pelo dia. E na em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Missa Campal que acontece depois de dois anos, viu? A expectativa está grande para os fiéis. A gente volta a se encontrar amanhã no nosso C2, tá? Mesmo no sábado. Uma boa noite para você, um cheiro e até lá. Eu fico te esperando. Tchau, pessoal. Um bom fim de semana. Um perfeito louvor, um ser dado pelos lábios dos mais pequeninos. Que criança!